Olá, eu sou a Daniele, sou engenheira agrônoma da EcoCitrus. Hoje nós estamos aqui na propriedade do Anderson Hoffman, agricultor associado, e nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre uma praga de interesse da citricultura, que é a mosca das frutas. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos duas principais espécies de mosca das frutas. São elas a Anastrepha fraterculus e a Ceratitis captata. Aqui no Vale do Caí, onde nós estamos inseridos, 90% da ocorrência de mosca das frutas é da espécie de Ceratitis captata. Essa mosca também é conhecida pelo nome comum de mosca do Mediterrâneo. É um inseto muito pequeno, de 5 milímetros, mas que pode ocasionar grandes estragos na citricultura. As plantas que são naturalmente hospedeiras desses tipos de moscas são aquelas da família das mirtáceas. Como as pitangueiras, os araçás, as goiabas serranas. Essas frutas, elas são facilmente encontradas nas matas nativas. Então, esse seria o habitat natural desse tipo de inseto. Como essas frutas, elas possuem florações e frutificações em tempos diferentes, durante todo o ano, possibilita que essas moscas fiquem se multiplicando. Então, acontece que, de geração em geração, elas vão se reproduzindo dentro dessa mata e, quando elas necessitam, elas saem da mata e acabam atacando os pomares comerciais. A mosca possui quatro fases do seu ciclo vegetativo, sendo eles o ovo, a larva, a pulpa e o adulto, que é a fase mais conhecida dos agricultores. O adulto é oviposita no fruto maduro de 1 a 5 ovos. Numa temperatura de 25 graus ou mais, em 48 horas, esses ovos eclodem, gerando as larvas. As larvas, então, vão se alimentar dentro do fruto, da polpa, e vão se desenvolvendo. Durante o desenvolvimento da larva, acabam ocorrendo fungos e bactérias que ocasionam, então, o amadurecimento precoce desse fruto e que gera a queda. Após cair no solo, essa larva, então, sai do fruto, se enterra no solo, onde ela fica em estágio de pulpa durante alguns dias. Após esse momento, ela emerge do solo, gerando, então, um novo adulto, completando seu ciclo. Um dos principais danos que ocorre da mosca da fruta é no momento da oviposição da fêmea, onde ela deixa um dano no fruto que acaba gerando o apodrecimento. Enquanto as larvas se alimentam, elas também acabam fazendo algumas alterações fisiológicas na polpa da fruta. E isso acaba com que o fruto tenha uma queda, um amadurecimento muito precoce. E, consequentemente, isso ocasiona em grandes prejuízos para o agricultor. Uma recomendação muito importante para os agricultores é o monitoramento da mosca das frutas. Ele pode ser feito com armadilhas do tipo McFill, facilmente encontradas no comércio, são armadilhas prontas, ou através de armadilhas de garrafa PET, que são confeccionadas pelo próprio agricultor na propriedade. Dentro das armadilhas, nós colocamos atrativos alimentares, que podem ser um simples suco da fruta, ou até mesmo a proteína hidrolisada, que a gente compra em mercados especializados em produtos agropecuários. As armadilhas, elas são dispostas principalmente no entorno do pomar, onde o agricultor tem algum tipo de vegetação nativa, ou até mesmo outros pomares de agricultores lindeiros. As armadilhas, elas devem ser colocadas a 3 quartos de altura da planta, ou seja, 1 metro e meio, 1 metro e 60, que é onde essa mosca costuma sobrevoar dentro do pomar. As armadilhas devem ficar mais protegidas do sol para evitar a evaporação. Quando o agricultor verificar que semanalmente capturou de 3 a 4 moscas por armadilha, isso é sinal de que ele deve iniciar um controle mais efetivo da mosca das frutas no pomar. Alguns dos métodos de controle da mosca das frutas são bem antigos e conhecidos dos agricultores, como, por exemplo, o ensacamento, onde se utiliza um papel encerado, que vai proteger, fazer uma barreira física neste fruto, impedindo, então, a oviposição da fêmea. Esta técnica é bastante antiga, já foi bastante utilizada pelos agricultores, porém, ela tem um limitante de mão de obra. Ela exige muita mão de obra e, hoje em dia, nós sabemos que este é um fator bastante complicado dentro da propriedade. A captura maçal é um outro método que pode ser utilizado dentro do pomar. O agricultor utiliza diversas armadilhas, de 80 a 100 armadilhas por hectare, com uma média de 300 ml de uma proteína hidrolisada que ocorra no mercado comercial. A ceratrap, por exemplo, é uma proteína hidrolisada que vem sendo muito utilizada e ela é permitida, então, para a agricultura orgânica. As armadilhas da captura maçal devem ser colocadas no pomar logo após o raleio e retiradas após a colheita. O reabastecimento com a proteína hidrolisada deve ser realizada de 30 a 40 dias ou conforme for evaporando o produto. Outra possibilidade é a utilização de isca tóxica, através de inseticidas biológicos à base de espinosina, como, por exemplo, o Sucsis, também facilmente encontrado em casas agropecuárias. Uma vantagem de se utilizar o Sucsis é que é um produto seletivo, então, não é atraído inimigos naturais, nem polinizadores e insetos interessantes que estejam no nosso pomar. A mosca pode ocasionar grandes problemas e grandes perdas para o agricultor, então, recomendamos fortemente que ocorra o monitoramento dessa praga e que o agricultor faça o controle que melhor se adaptar na sua propriedade. Lembrando que, para agricultores certificados orgânicos, todos esses manejos devem estar descritos no PMO, que é o Plano de Manejo Orgânico. A utilização de qualquer insumo também deve ser orientada através de um profissional, de um técnico, e ela deve estar na lista de insumos autorizada pela certificadora. Como eu comentei anteriormente, nós estamos na propriedade do agricultor Anderson Hoffman, que hoje vai compartilhar um pouco da sua experiência aqui na propriedade, onde ele realiza o monitoramento da mosca das frutas de forma bastante eficiente. E por esse motivo, hoje ele vai contar um pouco para a gente como ele faz esse monitoramento da mosca. Olá, então. Eu sou o Anderson Hoffman, sou produtor aqui de 106, associado da cooperativa. No último ano, agora a gente começou com um trabalho mais eficaz nas propriedades nossas aqui, com a área técnica da Ecocitrus, com manejo, controle, monitoramento da mosca da fruta. A gente fez um trabalho com garrafas pets. Inicialmente, a gente pegou garrafas aleatórias, sem tamanho nem coloração. Com isso, a gente observou que a garrafa transparente é mais eficiente para o atrativo da mosca. A garrafa já, a gente observou, tinha umas garrafas com coloração meio marrom, escura. Ela não trazia essa atração da mosca, ela não vinha para ela. Então, a gente começou a trocar o manejo, fazer só com as garrafas transparentes, que trouxe um grande resultado para nós no monitoramento da mosca. Outra coisa que a gente observou, no início a gente não observava tanto o tamanho do furo que a gente fazia nas garrafas, onde a mosca entraria nela. Então, o que a gente começou a observar? Quanto maior o buraco, outros insetos entravam, moscas, abelhas entravam. A gente começou a diminuir o tamanho da garrafa, e com isso a gente conseguiu obter um resultado grande de praticamente só a mosca da fruta, mas ser capturada na garrafa. O nosso trabalho, então, foi recomendado pela área técnica da Ecocitos, que a gente trabalha, então, com a Cera Trap, ela que é usada, então, para fazer o atrativo dentro da nossa garrafa. Outra coisa que a gente conseguiu observar é que deixando a garrafa para o lado do sol da mãe, a gente teve uma menor evaporação do produto, da Cera Trap, então a gente pode deixá-la com mais tempo na propriedade, sem precisar reabastecer ela. Com esse trabalho que a gente realizou na nossa propriedade, então, com a Cera Trap, a gente conseguiu minimizar bastante as perdas, por causa da mosca da fruta, com esse combate com as garrafas pet, fazendo açaísca. Bom, assim, então, a gente convida também outros produtores também a testar esse manejo também na sua propriedade e ver o resultado que a gente consegue fazer com ele. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre a mosca das frutas. Espero que tenha auxiliado vocês de alguma forma. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários ou através das nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!